Presidente, Sônia, eu quero cumprimentar todos que estão presentes aqui nessa sessão, os vereadores que aqui estão. E eu acho interessante e é importante quando nós temos testemunhas diante de um fato que tem preocupado a cidade de Jacarei. Nós tivemos aí uma ação da Vigilância Sanitária, também da nossa guarda, e é sempre bom ter uma fiscalização para ver como está uma localidade. Mas eu até agradeço, ainda bem que o Paulinho, dos condutores, estava presente, Paulinho. E você pôde testemunhar o tanto de carro que chegou naquele lugar. Você vê que tudo é preparado, né? Tudo é preparadinho. Deus permite todas as coisas acontecerem e ter uma testemunha no meio para ver como que foi a situação. Tantos carros que chegaram naquele lugar e Deus prepara as testemunhas. O vereador estava presente naquele lugar e pôde comprovar que realmente não precisaria de tantos carros naquele lugar. Tem lugares aí que está precisando ser resolvida uma situação e não chega a fiscalização. Tem lugares que precisa da guarda estar presente e muitas das vezes uma demora para chegar. E ali numa casa de recuperação, onde cuida de dependentes químicos, a Praça Conde Frontin está lotada de moradores de rua. E é uma dificuldade, é uma dificuldade que os comerciantes do centro estão tendo para ter mais fiscalização, para conversar, para resolver essa situação. As famílias querem sentar no banco da praça e muitas das vezes não conseguem sentar com a tua criança, não conseguem participar do momento em família na praça, porque está lá a bebida, está lá o cigarro. Então, que o poder público possa olhar para essa situação. E olha, eu quero mandar um abraço para o Robson e para a esposa dele, para todos os organizadores da casa, né, Sinai. Essa casa terapêutica que ajuda pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E temos até pessoas que mandamos para lá, hoje estão casadas, hoje tem família, né. Temos o Odair, que o pai dele, o Odair pai, pediu para levar o filho para lá, levei o filho lá nessa casa, foi cuidado, hoje está trabalhando. Abraço, Odair. E essas casas terapêuticas são um braço estendido para a população. Se tem que mudar algumas situações, que venha se adequar. Mas que o poder público possa dar tempo e não chegar fechando, lacrando, situação terrível com vários carros, como foi mostrado aqui pelo vereador Paulino dos Condutores. Eu quero colocar o slide de número 1, parabenizando o grupo de EVG, o grupo de evangelização da Igreja Universal do Reino de Deus. Parabéns a todo o grupo dessa instituição maravilhosa que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que deu apoio aos Romeiros na Via Dutra. Um apoio muito bacana, temos aí o slide 2, doação de água, água e frutas para os Romeiros que estavam indo ali à peregrinação rumo à Aparecida do Norte, a Igreja Universal, parabéns a Igreja Universal, por este acolhimento, por esse momento humanitário, ajudando a essas pessoas que estão usando a sua fé e através da sua crença elas vão até Aparecida. Pastor, me permite? Pois é, eu quero só dar os parabéns à Vossa Senhoria, porque foi um idealizador desse ponto de apoio, reuniu a juventude, o Senhor é evangélico, nós católicos, só temos que agradecer. Esse é o mundo que nós queremos, o mundo da harmonia, o mundo que as pessoas realmente amam o próximo. Eu, durante a caminhada que eu fiz, vários pontos com igrejas evangélicas ajudando, mas aqui em especial no ponto de apoio aqui em Jacarei, o Senhor está de parabéns e toda essa juventude da Igreja Universal. Um grande abraço, viu? Obrigado, vereador Hernani Barreto, por abrilhantar esse momento dessa fala e o vereador foi até Aparecida, né? Até conversei com o vereador, estava lá, mandei um áudio falando que estávamos ali fazendo esse trabalho. Muito obrigado, vereador Hernani Barreto, que é do Republicanos. Nós temos aí o slide 3, isso foi a ferição de pressão, tivemos ali massagem nos pés desses romeiros, porque, gente, nessa hora não tem religião. Nessa hora a religião, ela fica de lado, fica de lado a religião e o que prevalece é o amor ao próximo, é esse momento, né, aí, humanitário de ajuda a essas pessoas que estão usando a tua fé. É igual a passagem do bom samaritano, né? A Bia diz que um homem foi assaltado e ficou caído no meio do caminho e um samaritano, que não tinha nada a ver com aquele povo, parou, colocou ele no teu jumento e levou ele para uma hospedaria e deu toda a assistência para aquele homem. Assim a Igreja Universal está fazendo, como o bom samaritano não passou de lado, foi até lá ajudar essas pessoas. Foi uma distribuição muito maravilhosa de kits ali, muito bacana. Foi ali no Posto Dragão, Posto Dragão, na Via Dutra. Temos aí o slide número 4, indicação número 1026, 29 de 3 de 2023, foi tirada essa foto aí, mandamos esse pedido à Prefeitura. E até agora, sete meses, até agora, 10 do 10, não foi resolvida esta situação. O ralo linear entupido ainda, situação terrível nessa localidade aí na qual nós enviamos no bairro São Judas. O slide de número 5, pedido atendido, agora uma coisa boa, parabéns Prefeitura, parabéns aí a todos envolvidos, foi arrumada a infraestrutura, enfim, a Avenida João Batista de Santana, próximo ao 1.275, bandeira branca 2. Parabéns, a hora de dar parabéns, nós vamos dar o parabéns. Número 6, abertura da exposição, Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Aí estive junto com o Guilherme Mendicelli e também a Selma, que é diretora de Patrimônio da Fundação Cultural. Um momento muito importante aí, essa abertura Brincantes e Brincales, o Mundo da Inocência Infantil. Todos que, em nome da Selma, em nome do Guilherme, cumprimento aí a todos que fizeram essa preparação desse momento tão importante. A abertura do museu é um projeto de nossa autoria e o museu está aberto até o ano que vem. Tem várias brincadeiras nessa sala antiga, brincadeiras antigas, taco, bolha de gude, tem o peão. Hoje em dia é difícil você ver as pessoas jogarem peão. Então, tem várias brincadeiras antigas, foi feito através de emenda impositiva. A nossa, o museu está aberto aí para a população. Então, amanhã, nove e meia da manhã, vai estar aberto o museu, leve sua criança, vá se divertir no museu. Vai ser um momento muito importante, tem muitas brincadeiras. Jogo da memória, com brincadeiras antigas, existe lá. O slide 8 mostra também ali, o grupo todo ali, seu Luiz, mostra ali todo mundo. E, gente, está muito bonita a sala ali do MAVE, muito bacana mesmo essa sala do MAVE. Ficou maravilhoso esse momento. É um projeto de nossa autoria, projeto de volta à inocência. Preservando a inocência de nossas crianças, preservando esse momento, Paulinho, maravilhoso da nossa criança, inclusive, hoje nós pudemos ter aí uma comissão que vai defender o direito das crianças e do adolescente. É muito importante, Paulinho. Temos aí o slide 9, nossos contatos. Você quer falar com esse vereador, estamos à disposição, estamos aí com o celular, com o WhatsApp. Mande o teu WhatsApp para esse vereador, que estará sempre à disposição de toda a população de nossa cidade. E temos dois vídeos rápidos e objetivos, vai ser VAPT, VUPT. Vamos ao primeiro vídeo. Esse aí, esse primeiro vídeo, é ali a preparação. Esse segundo vídeo ali, momento de oração, né, junto com esses romeiros ali, porque a fé não tem negócio de religião. Todos aceitam oração, isso é muito importante. Estamos à disposição de todos vocês. Pode contar com esse vereador, que estará sempre à disposição da cidade de Jacareí. E olha, o Gabinete 7 está à disposição de todos. E eu estava falando aqui a respeito do grupo terrorista Hamas, não temos nada contra a Palestina, nada contra aquele povo. Nós somos contra a guerra. E muita gente inocente está morrendo na Palestina, porque é um grupo isolado dentro da Palestina, chamado Hamas, que é um grupo que é terrorista, eles querem a guerra. Israel estava em paz. Eles foram a Israel, invadiram, pegaram várias pessoas, até brasileiros chegaram a ser assassinados. Então, é uma situação muito triste. Oremos pela Palestina, oremos por Israel, oremos pela paz deste mundo. Porque o mundo está em guerra. Estamos vivendo um verdadeiro caos, uma cena apocalíptica, uma cena muito difícil, tragédia em vários lugares. E nós temos que orar, porque eu acredito que o poder da oração pode acalmar os ânimos. Que Deus abençoe a todos, um ótimo feriado. E um abraço deste amigo, Rogério Timóteo. Conte com o nosso mandato. Não havendo mais matéria a ser tratada, agradeço a participação de todos os vereadores. Agradeço os servidores dessa casa. Por fim, todos os que nos acompanharam pela TV Câmara e pela internet. E às 18 horas e 48 minutos do dia 11 de outubro, declaro encerrada a 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jacareí do ano 2023. Boa tarde, boa noite a todos. Deus abençoe. Ótimo feriado. Boa tarde, boa noite.